Nós estamos na seleção, vou dizer a escalação Nós estamos na seleção, vou dizer a escalação Nós estamos na seleção, só tem moleque brabo Que mira e aplica, joga o fúzio pro alto De pistola no corpo, de AK-47 Na mochila as granadas, com nós ninguém se mete Esse é o time dos bandidos, faz parte da seleção Aqui na VK, vou dizer a escalação Paidente vai te estalar, Paraíba vai te estalar O pilho vai te estalar, essa tropa é foda Seleção da VK, o camuxa vai te estalar O justo vai te estalar, do grão vai te estalar Essa tropa é foda, seleção da VK Nós estamos na seleção, vou dizer a escalação Nós estamos na seleção, só tem moleque brabo Que mira e aplica, joga o fúzio pro alto De pistola no corpo, de AK-47 Na mochila as granadas, com nós ninguém se mete Esse é o time dos bandidos, faz parte da seleção Aqui na VK, vou dizer a escalação Paidente vai te estalar, Paraíba vai te estalar O pilho vai te estalar, essa tropa é foda Seleção da VK, o camuxa vai te estalar O justo vai te estalar, do grão vai te estalar Essa tropa é foda, seleção da VK